Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal DG Explica, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Douglas e aqui no canal DG Explica a gente faz diversos tipos de vídeos de produtos importados em geral, dentre eles smartwatches, a gente faz comparativos, testes, para que você compre sempre o melhor smartwatch. Neste vídeo eu vou fazer aqui uma análise após duas semanas de uso aí do smartwatch da Zblazer, o GTR2, um smartwatch que até me surpreendeu aí pela construção, qualidade e funções principalmente de esportes. Neste vídeo também eu vou fazer a conexão ao aplicativo, vou fazer as configurações básicas, porque após o vídeo de review, que eu vou deixar para vocês assistirem no final, caso vocês queiram saber mais detalhes, algumas pessoas me relataram que não estava conseguindo fazer as configurações adequadamente. Então, vou ensinar vocês a fazerem nesse vídeo aqui, então vai ser um vídeo do início ao fim aí, bem explicativo, então fica comigo até o final, tá? É muito importante esse tipo de análise, sempre falo isso aqui no canal para quem já acompanha a gente, tá? Porque aqui a gente faz uma análise bem realista de todos os produtos, tem muitos canais aí que ficam vendendo ilusões, isso gera alguns problemas, principalmente para a gente que vende esses produtos, afinal a gente tem uma loja de roupas e acessórios, nós vendemos. Então, muitos canais pegam, falam tudo de bom do smartwatch, né? E aí a pessoa às vezes compra, fica achando que, ah, achava que era assim, no vídeo era assado, não sei o que. A gente tem que falar o que é verdade, pessoal. Esses smartwatches de entrada, eles são bons e ponto, não são excelentes, não são ruins. Então, às vezes o sensor realmente não vai funcionar 100%, às vezes a função esportiva ali não vai funcionar 100%, mas você tem que ter noção que você está pagando barato, você está pagando smartwatches de entrada. Se você quer uma coisa perfeita ou quase perfeita, você tem que investir mais. Na verdade, na minha opinião, eu acho que não existe nada perfeito nessa vida. Se você comprar uma Ferrari, você vai ver que ela consome muito combustível e vai acabar reclamando dela da mesma forma. Legal? Então, pessoal, convidar vocês a fazerem parte aqui da nossa família, do nosso canal. Chega deixando esse like, larga o dedo aqui nesse botão de like. Se inscreva, botar um sininho vermelho aqui embaixo e também se inscreva e acione o sininho para não deixar de receber as notificações. A gente vai lançar o vídeo e você será notificado aí. Beleza? Pessoal, é o seguinte, aqui está a caixinha do GTR. Em relação à bateria, eles prometem aqui sete dias usando. Ele é um smartwatch que faz e atende ligação. A gente vai fazer outro teste aqui com a ligação, qualidade do áudio. E ponto positivo, a bateria realmente vai durar isso aí mesmo. E é um ponto positivo da Zblazer. A bateria sempre é bem durável mesmo. Então, vai durar aí tranquilamente esses sete dias. Claro que dependendo do seu uso aí, tá? Abrindo aqui a caixa, eu falei até no vídeo de review que eu achei até um pouco estranho aqui esse carregador, né? Porque ele tinha aqui dois contatos para recarregamento, sendo que no smartwatch tinha quatro. Então, até achei que seria um smartwatch que teria memória interna. Este aqui não tem, não tem como passar músicas para ele, tá? Pessoal, pode ser que haja uma atualização aí em breve e ele venha aí com alguma memória. Mas este aqui não tem, tá? É, construção dele muito boa. Praticamente toda em metal, né? Isso dá um acabamento premium, design premium para o produto. A gente está falando aqui de um smartwatch de entrada. Então, fica um acabamento bem mais top, ó. Tem dois botões aqui lateral. Sensores dele aí. A gente vai fazer um teste também com o sensor, tá? Pulseiras de 22 milímetros e ele é parafusado aqui na parte de baixo. Então, ele tem um acabamento muito bom, tá? Ele tem aqui um bisel mais alto em relação à tela, o que dá uma certa proteção aqui para a tela. Ele tem umas watch faces bem interessantes, já que nativas dele, ó. Você pode ver que ele não tem borda na parte de dentro. E lá no aplicativo também tem mais watch faces, inclusive a gente pode colocar uma foto aqui na tela, o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui que ele está todo desconfigurado, né? Ele está, inclusive, aqui em inglês, ó. Tá? Então, a gente vai fazer aqui a conexão. Vamos lá. Baixou o aplicativo Glorifit. Bluetooth, localização, tá? E a internet tem que estar ligada, obviamente. Se o seu celular for iPhone, a localização já é automática. Feito isso, a gente vai abrir aqui o aplicativo. A gente vai selecionar aqui o dispositivo. Aqui, no caso, ele vai achar só um. Mas caso você tenha dois, você clica aqui no izinho e vai aparecer o código MAC dele ali, ó. É o 066F, né? Para conexão. Aqui, ó. GTR. A gente vai fazer essa conexão. Pode ser, pessoal, que às vezes dá alguma falha de conexão. O aplicativo pode estar com algum bugzinho. Então, tenta de novo, tá? Beleza. Já fiz a conexão. Tá? Vamos ver se ele já passou aqui para o português. Ó. Todo em português, tá? Beleza. Vamos lá. Catálogo de endereços, né? Isso aqui, pessoal, é onde a gente coloca os contatos aqui no smartwatch. Eu falei no vídeo de review que essa função eu achei um pouco complicada. Porque a gente coloca ali, né? O contato. É até difícil para achar o contato aqui. E o contato não vem. Então, eu achei isso aí um ponto negativo dele. Entrei em contato com a Zblazer. Eles mandaram até um vídeo para mim de conexão, ó. Que está ligado para a conexão. E aí, o que é que acontece? Eles mandaram o vídeo de conexão. Mas não fala como que colocam os contatos aqui, tá? Tem o registro das chamadas, né? Tem a tela de discagem. Mas não tem aqui os contatos que a gente inseriu, né? Então, fica aí esse ponto negativo em relação ao Zblazer. E aqui, os contatos, eles não estão na ordem. Então, fica difícil para você achar os contatos e colocar no smartwatch. Tirando isso aqui, eu diria que é um smartwatch muito bom. Configuração de discagem, né? É aqui que a gente vai colocar uma foto na tela. Personalizada. Pode ser aqui. A gente seleciona a imagem. A gente vai no álbum, tá? E seleciona uma imagem que você queira aqui, né? Por exemplo, muita gente me pede essas imagens. Galera, vocês vão no Google. Digita lá, imagens Adidas, imagens Nike, imagens Mickey. Vai ter uma porção de imagens lá para vocês baixarem, tá? E aí, você dá uma enquadrada, corta ali e a imagem vai passar, tá? Vocês podem colocar aqui a cor do relógio, da cor que vocês quiserem, beleza? Aqui, a gente vai ter outras watch faces para personalizar a tela. E tem bastante opção, tá? Então, basta vocês clicarem aqui e vai passar ali a imagem, legal? Lembrança de chamada, tá aberta, toda configurada já para fazer uma chamada, tá? Lembrança de texto, SMS. Lembrança de app, inclusive ele vai te notificar de todos os seus aplicativos, inclusive o WhatsApp Business ou outro aplicativo que você tem aí de diferente. Você precisa receber essa notificação. Isso é muito legal. Um smartwatch que tem essa opção, né? O aplicativo também dele é bom, dá essa opção, tá? Lembrança sedentária, para quem precisa levantar de vez em quando. Alerta da pulseira aí para despertar. O levantar o pulso para acender a tela funciona muito bem nele, tá? Modo não perturbe. Configurações diversais aqui. A gente pode tirar uma foto, né? Sacudindo aqui o smartwatch. Então, você sacode aqui e ele vai tirar uma fotinha, tá? Isso aí é básico de todo smartwatch, tá, galera? Vai salvar aqui no celular. Encontrar a pulseira. Ela vai ficar vibrando. Unidade aqui é métrico, usada no Brasil, tá? Aqui é para encontrar o celular. Tempo da tela brilhante. A gente tem aqui no máximo 15 segundos. Poderia ter mais opções, mas tá bom, tá dentro da ideia. Idioma do dispositivo. Siga o sistema, né? Ele está todo em português. Clicando aqui, a gente tem um ciclo fisiológico para as mulheres aí. Basta você configurar aqui para a mulherada. Isso é legal. Isso é bom, tá? Configuração de permissão. Isso aqui é permissão inicial. Quando você baixa lá o aplicativo. E aqui você pode colocar um plano de treinamento, né? Um smartwatch mais simples. Não é um smartwatch voltado para a prática de esporte, tá bom? Então, feito isso, a gente vai ter aqui a função esportiva, que eu achei bem completa. Apesar de não ter GPS, mas tem aqui bastante função. Montanhismo, caminhada, futebol, beisebol, voleibol, cricket, rugby, hockey, dança, né? E o spinning, que é muito usado em academias, né? Aqui outras funções. Ginástica, remo, tá? Como eu falei, não tem GPS, mas vai quebrar um galho aí. Tocando aqui, a gente entra no menu dele, né? Então, ele tem ritmo cardíaco, ele tem a pressão arterial, o oxigênio do sangue, né? Três funções muito procuradas hoje em dia. Controle das músicas, né? A gente pode controlar aqui as suas músicas do seu celular. Spotify, por aí vai, tá? Telefone. Você pode fazer aqui a chamada, porque a gente vai fazer um teste já já. O estado aqui, né? Que é o resumo do seu dia, do seu esporte. Função monitoramento de sono. Eu não testo isso aqui, nunca testei. Cronômetro, é bom. A função do clima aí. Vai monitorar do dia mais três pra frente, tá? Aqui nas mensagens, vai ficar as mensagens que você recebe aí das suas redes sociais. E aqui em configuração, a gente pode desligar, restabelecer e a informação. Então, basicamente é isso. Rolando aqui pra direita, a gente entra aqui no modo da ligação. E rolando pra baixo, a gente liga aqui o modo de ligação. A gente aumenta o brilho. O brilho dele é bom, tá? Configurações novamente. E aqui você procura ali o seu celular, tá? Legal? Bom, vamos fazer aqui então aquele teste com sensores, né? Muita gente sempre pede aí. A gente vai fazer primeiro aqui com os batimentos. Lembrando, né? Que eu sempre falo isso aqui nos vídeos do canal. Isso aqui não é um equipamento médico. Então, não cobre demais. Não espere isso aqui perfeição. Vocês vão ver aqui que a forma dele fazer a leitura é a seguinte. Ele vai dar aqui uma máxima e uma mínima. Então, ele vai ficar oscilando aqui. Ele não vai dar um resultado final. Ele não vai vibrar e dar aquele resultado. Como a gente tem em outros smartwatches. Então, no momento em que ele tá registrando que meu batimento cardíaco está em 80. O máximo que ele foi aqui em 91 e o mínimo 69. Então, ele tá entre esses dois números aqui. Os meus batimentos. Então, ele vai ficar aqui, ó, oscilando dessa forma. Não sei se é a forma melhor, se é a forma correta de se aferir os batimentos. Mas essa aqui é a forma do GTR2. Vamos fazer aqui com a pressão arterial. Eu fiz dois testes aqui já. A última deu 11 por 7. Geralmente, minha pressão é essa mesmo. 11 por 7, 11 por 8, 12 por 7. Nessa média... Olha, pessoal. Deu aqui agora 12 por 7. Tá na média. Acredito que realmente seja isso daí. E agora a gente vai fazer um teste aqui com oxímetro. Eu fiz dois testes em seguida. Deu 97%. Geralmente, tem que dar acima de 95% para mostrar que você não está com um problema de saúde no oxigênio. Um problema de coronavírus, melhor dizendo. Agora deu 98%. Então, aparentemente, aí está ok. Agora vamos fazer o teste fora do braço. Muita gente sempre questiona isso daí. E aí? Mas ele vai funcionar fora do braço? Vamos fazer um teste aqui com a pressão. Vamos ver se ele vai fazer a leitura. Olha aí, pessoal. Eu deixei ele aqui há algum tempo. Ele não está fazendo a leitura da pressão arterial fora do pulso. O que mostra que eu já falei com vocês. Sensores e zeblades geralmente são sensores mais confiáveis. Bom, agora a gente vai fazer o teste aqui com a qualidade do áudio. Ele já está ligado aqui para fazer a ligação. E aqui no Bluetooth já está conectado o áudio do GTR. Legal? Então a gente vai vir aqui na tela de discagem. A gente vai discar o número. O touch dele funciona muito bem. Mesmo eu aqui que tenho o dedo um pouquinho grande. Não tenho dificuldade para discar não. Vou colocar aqui para chamar. Já está usando aqui o meu telefone. Aqui tem a opção de abaixar e aumentar o volume. Ele está chamando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de comprar um espaço de ódio. Você está me ouvindo bem? Estou. Estou ouvindo bem você. Também estou ouvindo bem. Estou ouvindo um pouco baixo. Vocês podem ver que é uma ligação um pouco baixa aqui. Apesar de estar praticamente ali no máximo. Mas o volume está um pouquinho baixo. Muito obrigado. Já. Aí a gente pode desligar aqui. Então pessoal. Vocês ouviram aí. Vocês viram a qualidade do áudio. Ou viram que o volume é um pouco baixo. E como que seria no caso. A gente recebendo a ligação. Dessa forma aqui. Está chamando no telefone. E aí aparece aqui o número. E aí a gente pode atender. Dessa forma aí pessoal. É que vocês vão atender. Falar pelo smartwatch. Como eu sempre falo. Se você estiver em uma rua. Em uma festa. Vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas a gente tem que testar. Para que vocês vejam na prática. Na realidade como que é. Não é as mil maravilhas. Mas também não é um smartwatch ruim. Eu acho que é um smartwatch de entrada muito bom. Eu acho que vale a pena comprar ele sim. Legal? Pessoal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei. Deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações. Ficou mais alguma dúvida. Ou querem acrescentar em alguma coisa. Usa aí o espaço dos comentários abaixo. Legal? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu e tchau.